Bom pessoal, vamos continuar. Esta aula a gente vai continuar com a parte de organização e possivelmente no final a gente vai dar uma introdução na parte de direção. Bom, nós já vimos que na organização a gente vai dividir, agrupar, empregar os recursos de acordo com os critérios estabelecidos no planejamento. Nós vimos a estrutura linear, a estrutura mista, matricial. Vamos ver agora a estrutura divisional. Olha só isso aqui. Na estrutura divisional, inclusive, foi tema de redação do TJ, Ceará. Na estrutura divisional a gente vai ter o presidente, vamos ter a divisão A, divisão B, divisão C, divisão D, digamos. Em vez de ter, como na estrutura matricial, um departamento de recursos humanos dando orientações para projeto 1, projeto 2, projeto 3, projeto 4, que é o que acontece na matricial, Cada divisão vai ter o seu próprio departamento. Giovana, isso não sai mais caro não? Sai com certeza. Eu vou ter que um departamento de finanças aqui, 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 produção, marketing com os humanos. Então, com certeza, vamos ter uma duplicação de esforço. Se eu tiver que fazer recrutamento, por exemplo, nas divisões, vamos ter recrutamento na divisão A, na divisão B, na divisão C, na divisão D. Vamos ter a mesma atividade várias vezes. Mas, em compensação, a comunicação e a coordenação dos departamentos, entre eles, é muito boa. Coisa que na matricial não acontece. Na matricial, a comunicação e a coordenação entre os departamentos é péssima. Já na divisional, a comunicação e a coordenação entre os departamentos é boa. Então, quando a gente fala aqui da divisional, essa especialização voltada para a divisão, auxilia a empresa a se adaptar melhor às mudanças. Coisa que a estrutura mista, linear, não auxilia. Tá certo? Então, auxilia para a divisão se adaptar mais rapidamente às mudanças. Lembrando, a comunicação e a coordenação entre os departamentos, ela é boa. Entre as divisões, ela é péssima. Na estrutura funcional, a comunicação dentro do departamento é boa. Que é a comunicação e coordenação intradepartamental. Entre os departamentos, a comunicação, ela é péssima. Tá certo? Muito, muito bem. Vamos continuar. Nós já vimos a mista e a matricial. Bom, a departamentalização, deixa eu apagar aqui. Nós já vimos que é um agrupamento de indivíduos, de tarefas, em unidades gerenciáveis. O objetivo da departamentalização é facilitar a coordenação e o controle. Concorda? Pois muito bem. E o que a gente vai ter? Qual é? O que a gente vai ter? Vai ter uma agregação, uma agregação de atividades que vai permitir uma coordenação e um controle. Dessa maneira, se eu sei exatamente quem é que deve trabalhar com quem, a tendência é que diminua os conflitos internos. E consiga estabelecer quais são os processos que cada departamento vai executar. Se eu não tiver a departamentalização, eu vou ter todo mundo, todo mundo junto, executando o tempo todo a mesma coisa. Tá certo? Pois muito bem. Quais são as vantagens? As pessoas se tornam especialistas. A especialização, pessoal, é em decorrência da divisão do trabalho. Dessa maneira, eu consigo uma economia de escala, utilizar melhor os recursos. Eu consigo aumentar a produção, diminuindo o tempo para produzir uma determinada atividade, permite um melhor planejamento e permite um melhor controle. Mas não vai ter desvantagem? É óbvio que sim. A partir do momento que eu vou ter uma departamentalização, eu deixo de visualizar a empresa como uma só. E eu começo a visualizar como se fossem partes isoladas. Partes que trabalham de uma maneira independente, quando não deveria ser assim. O objetivo, com a visão sistêmica, é que a empresa tenha uma visão integrada das atividades. Só que dessa maneira, termina tendo uma competição entre os departamentos, surgindo barreiras. Aí cabe o gestor procurar eliminar as barreiras entre esses departamentos. Mas, Giovana, não tem lógica. Como é que vai ter barreira se a empresa é uma só? Aí é que está. Você nunca viu confusão entre departamento de recursos humanos e departamento de materiais? Claro que tem. Por exemplo, se a gente for analisar a gestão de materiais, o departamento de produção, ele quer garantir um alto nível de estoque. Porque ele não quer ter medo de faltar matéria-prima. O departamento de vendas, ele também é a favor de um alto nível de estoque. Já que ele não quer prometer um prazo de entrega e não cumprir. Só que aí vem o departamento financeiro, que tem que garantir a liquidez da empresa. Aí você imagina, o departamento financeiro, que tem que garantir a liquidez, que é um baixo nível de estoque. Isso já é um fator gerador de conflito. Por isso que cabe ao gestor procurar eliminar as barreiras entre os departamentos, para que possam ter uma visão mais integrada. Então, uma das desvantagens vai ser a competição entre os departamentos, a perda da visão como um todo e termina atrapalhando um pouco as mudanças. Essa resistência a mudanças se deve à especialização. Digamos que eu só sei dar aula para concurso. Está certo? É a única atividade que eu sei exercer. Se o dia de amanhã não tiver mais cursinho preparatório para concurso, isso termina atrapalhando a maneira como é que eu vou trabalhar. Concorda? Então, essa resistência a mudanças, ela é muito comum. Ela é muito normal dentro das empresas. Então, porque eu estou altamente especializado, eu só sei fazer aquilo. Então, se eu tiver alguma mudança, eu não vou conseguir me adaptar. Está claro? Muito bem. Continuando. Nós vimos já, vamos fazer só uma revisãozinha, que a departamentalização funcional é quando eu vou agrupar os indivíduos de acordo com a função desempenhada, a atividade desempenhada, quando lida com recursos específicos e funções específicas. Por exemplo, se eu tenho um departamento de produção, departamento de recursos humanos, departamento de recursos materiais, departamento de recursos financeiros, isso vai ser uma departamentalização funcional. Pode vir também com o nome de especialização ocupacional. Lida com recursos específicos, funções específicas. Só que além da departamentalização funcional, a gente tem a departamentalização por quantidade. Ora, às vezes não acontece que a empresa tem 3 mil funcionários? Como é que eu vou ter um chefe para 3 mil funcionários que fazem a mesma atividade? Não posso. Então, eu posso departamentalizar por turno. Turno da manhã, turno da noite, turno da tarde. Ou, se não, a cada 100 funcionários eu posso agrupar. Essa vai ser a departamentalização por quantidade. Departamentalização geográfica, você lembra? É quando eu vou me especializar de acordo com a área geográfica. Tem a ver com questões culturais, questões climáticas. Eu não posso dizer que a Riachuelo de Fortaleza, que é de onde eu sou, tem as mesmas roupas da Riachuelo de Brasília. Não posso dizer. Por questões culturais e questões climáticas envolvidas. Então, às vezes, eu preciso agrupar de acordo com a área geográfica. Essa vai ser a departamentalização geográfica. E departamentalização por projeto? Empresas que trabalham em áreas de inovações, tipo uma empresa que trabalha na área de tecnologia, vamos criar um produto, vamos criar um novo celular, vamos criar uma nova televisão. Esse agrupamento de pessoas, de acordo com esse projeto, vai se chamar departamentalização por projeto. Já caiu em prova, sim. A departamentalização por projeto é quando eu tenho um grupo de indivíduos agrupados temporariamente. E aí as pessoas marcaram falso. Não, Giovana, não é temporário. Claro que é temporário. Isso que é a característica do projeto. Um projeto, ele tem a característica de ser temporário. Se não for temporário, não é um projeto, é um programa, é uma tarefa. Então, para ser um projeto, é, sim, algo temporário. Então, por exemplo, digamos que eu vou montar uma equipe de professores para dar aula para o TJ. Esse vai ser uma departamentalização por projeto. Essa equipe de professores vai trabalhar preparando os alunos para o TJ. Quando passar a prova do TJ, aí vai ser desfeita. Tá certo? Aquela equipe. E depois vai ser formada uma outra equipe para outro concurso. Então, departamentalização por projeto é temporária, sim. Tá claro? Muito bem. Departamentalização por produto. Você já viu que em concessionária de carros, tem o departamento de carros novos, departamento de carros seminovos e acessórios. É de acordo com o produto, de acordo com o serviço vendido. É a mesma coisa aqui. A gente tem um grupo de pessoas que trabalham com a parte de videoaula. E tem outro grupo de pessoas que trabalham com a parte presencial. Pois essa vai ser uma departamentalização por serviço. Giovana, mas tu não disse produto? É porque pode ser produto ou serviço. Depende se a empresa vende um ou outro. A gente tem um grupo de pessoas que trabalham com a parte de videoaula. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí